Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal Primeira Vez, sou o Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar sobre o que significa sonhar com um livro em branco. Quando nós sonhamos com um livro, nós devemos sempre analisar. A nossa vida é um livro. Nós nascemos, viemos ao mundo para evoluirmos, escrever nossa história. Então nós devemos, nesse sentido, buscar a interpretação. Sempre também nós devemos analisar no sentido simbólico e no sentido lógico. O que é o sentido lógico de um livro em branco? A pessoa que tem um projeto de escrever um livro, mas tem dúvidas, é insegura para escrever o livro, mas ela tem um projeto. Então quando ela sonha que o livro está em branco, é sua alma orientando, é você que tem que definir o que vai escrever. Muitas vezes a pessoa tem um projeto, mas fica perguntando, Deus, eu vou ser capaz, eu vou ter potencial. Deus diz, orienta então em sonho, o livro está em branco, é você que tem que escrever. Então quando você definiu o que vai escrever, então Deus vai te orientar através do sonho. Se aquilo que você está escrevendo está certo ou errado. Mas vamos dizer assim, está tudo em branco. Primeiro defina um título, para aquilo que você escreveu. Depois que você definiu a meta, o rumo, mostrou a direção que você quer ir. Então Deus pode ajudar, orientar através do sonho, a maneira de escrever, orientando quando existe equívoco, ou alertando quando existe equívoco, ou até dando dicas de como você escrever o livro. Vamos então agora falar do simbólico. Um livro em branco, nós devemos entender no sentido espiritual. Em primeiro ponto, um livro em branco significa que você não está evoluindo no sentido espiritual. Então a sua história junto a Deus está em branco. Você não evoluiu. Existe outro, quando a pessoa está com a Bíblia aberta, e a Bíblia está em branco. Então a pessoa fica sem entender. Por que a Bíblia está em branco se na vida real ela já está escrita? É branco para a sua evolução espiritual. É nesse sentido. É para aquela pessoa que sonhou. Você pode estar na igreja, pode estar onde está, mas a Bíblia está na sua mão. É você que está lendo a Bíblia, ou deseja ler a Bíblia, estudar a Bíblia no sonho, e você está com a Bíblia na mão. E quando abre, ela está em branco, significa um alerta. O que você está compreendendo, o que você está aprendendo, o que estão ensinando para você sobre a Bíblia, não está te ajudando no sentido evolução espiritual. Eu espero que tenha conseguido transmitir para você a maneira correta de interpretar o sonho com um livro em branco. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Terei enorme prazer em responder assim que for possível. E peço a você, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajuda a divulgar essa maneira diferente de entender o sonho. Obrigado. Ajuda a divulgar essa maneira diferente de entender o sonho.